Música 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 Tukulamburi amabako Mitruto korea Biretukende Biretukotu Bivuga Bikotu bivona Ama niti mamananga Ama niti mamananga Makuzeho Ama sisi na maanditi Ama sisi na mahanuzi Para kuse Biretukowo makufuga Biretukowo makufuga Biretukowo makufuga Biretukowo makufuga Ama sisi na mahanuzi Para kuse Ama niti mamananga Ama niti mamananga Makuzeho Ama sisi na mahanuzi Para kuse Biretukowo makufuga 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Muita simula miwati, muita simula miwati 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 stitched it up Uh Iteca, pus a nué Uh Iteca, pus a nué Uh Iteca, pus a nué Mãe, Mãe, Mãe! Música Música